Olá, você aí ligado aqui no canal da agência MTV, seja muito bem-vindo ao nosso canal novamente. Hoje é dia 2 de fevereiro e hoje nós já conversamos aqui com pessoas, né, com toda a sua trajetória de vida e nós vamos conversar com uma pessoa que está breve a começar uma nova fase em sua vida. Luiz Fernando Faleiros, que recentemente nós conversamos aqui no canal da agência MTV, ele que tinha passado numa entrevista, ele que tinha o sonho de ajudar o mundo a produzir coisas melhores, produzir melhor na agricultura e ele que está indo efetivamente para os Estados Unidos com uma novidade, tem data e hora para embarcar já, meu amigo. É isso que você vai conferir nesse super vídeo, nesse super papo que nós vamos ter com o Faleiros aqui, né, no canal da agência MTV. Meu nome é Eric Santana, hoje é dia 2 de fevereiro de 2022 e nós vamos acompanhar a trajetória desse cara fantástico, desse cara inspirador, que é Luiz Fernando Faleiros, de 34 anos, falando diretamente da cidade de Franca, São Paulo, interior paulista, um local onde eu tanto gosto. Um abraço, pessoal de Franca. Tudo bem, Luiz? Como você está? Tudo ótimo, Eric. Beleza. Muito bem. Saúde, muita disposição e excitado para ir para Arkansas. Isso aí, vai falar para a cidade. Do Arkansas trabalhar no setor de agricultura, esse cara que é formado, Relezal, que é USP do interior de São Paulo, tem essa toda uma formação técnica agrônoma e vai espalhar o seu conhecimento pelos Estados Unidos. Meu caro, o que nós queremos saber agora é o seguinte, no papo anterior, que você que está assistindo esse vídeo pode acompanhar rapidamente, procura aí nos vídeos da agência MTV, você tinha passado numa entrevista, o próximo passo era conseguir um visto americano que muitos dizem que é muito difícil. Você conseguiu esse visto efetivamente ou não? Bom, Eric, boa noite. Consegui o visto de uma forma bem tranquila, com uma entrevista técnica, profissional, e com todo o acompanhamento da MTV Intercâmbios, teve todo o direcionamento de documento necessário e foi bem rápido a aquisição e precisa desse visto. É o visto que nós estamos falando, o visto H2A, que é o visto especial que o governo americano dá para as pessoas, que vão trabalhar na agricultura, que vão trabalhar na prestação de serviços, é uma lei que o governo está reabrindo agora, nesse momento pós-pandemia, vamos dizer assim, e que muitas pessoas estão tendo acesso, e recentemente muitos agenciados da agência MTV conseguiram esse visto para ir trabalhar tranquilamente, esse visto que tem em prazo de três anos para expirar, todo mundo pode ir tranquilo para os Estados Unidos trabalhar, ganhar seu dinheiro, fazer o seu sonho acontecer. Faleiros, me diga o seguinte, cara, você teve muita dificuldade para conseguir o visto ou não? Você foi em São Paulo, você foi aonde? Então, Eric, o visto, ele é conforme está na documentação do contrato do trabalho, né? Então, assim, ele tem um prazo determinado junto com a documentação que você está indo, né, junto com a empresa, e eu aproveitei e fui fazer o visto, consegui agendar de uma forma rápida, junto com a embaixada americana, a possibilidade de fazer no Rio de Janeiro. E foi um momento muito especial, que aproveitei e conheci a cidade maravilhosa. É um único isso, né? Então, assim, além de conhecer o Rio de Janeiro, adquirir o visto para trabalhar nos Estados Unidos. É um prazer enorme. E aí você saiu de Franca para ir para o Rio de Janeiro, assim como o nosso amigo Ivan, né, para ir para o Rio de Janeiro fazer essa entrevista. Quanto tempo demorou essa entrevista lá para você no consulado dos Estados Unidos, no Rio? Então, o agendamento foi em três dias, porque eu fui justo, fui na melhor época possível, que foi o aniversário da cidade maravilhosa. Daí eu aproveitei nesse intervalo de tempo, fiz alguns passeios lá, conheci algumas praias muito bonitas também. E no dia eu já fiz o... Fiz todo o agendamento, documentação, que foi necessária. E assim que consegui a aprovação do visto, eu já retornei para meus deveres na minha cidade aqui. E lá, só para o pessoal ter uma ideia, o consulado dos Estados Unidos fica onde? Pelo local do Rio de Janeiro. É bem simples. Existem dois posicionamentos, né? É um centro de aquisição de informações técnicas que fica no bairro Maitá. E daí você faz toda a digitalização da caracterização pessoal sua. Em seguida, você é direcionado para a entrevista na Embaixada Americana, que fica no centro do Rio de Janeiro. Ah, legal. E você chegou lá, tinha fila? Você teve que esperar muito? Como foi? Foi bem tranquilo. Como foi agendado o horário, não tive dificuldades. Legal. E quanto tempo demorou a sua entrevista? Quantas perguntas eles fizeram para você lá? Foi em torno de 11 minutos. Eles fizeram a seguinte pergunta, assim, como que eu consegui essa oportunidade de trabalho americana? Quanto tempo que eu iria ficar nesse local? e também o endereço? E aí eles fizeram que tipo de pergunta para você? Bom. Foi igual... Comentei com você, assim, agora eu usava a mesma palavra que ela usou. Ah, entendi. E aí, e lá tinha muita gente, tinha... Quanto tempo demorou esse negócio, Pô? Foi uma loucura, foi muito bom. Sabe por quê? Ah. Eu... Ela foi anexada um valor a mais para aquisição desse visto de 100 dólares, né? E... Daí eu peguei e fui... Fui pegar o... Tirar esse dinheiro lá, retornar na fila. Daí eles pensaram que, assim, que eu ia pagar em cartão, como o cartão está estourado, estou zerado, né? Estou sem limite de crédito. E daí eu peguei, fui no banco lá, saquei o dinheiro, comprei uma nota de 100 dólares e paguei a conta. Daí a mulher olhou para mim, vamos... Isso nunca é... É diferente isso, né? Um brasileiro pagar na mesma moeda que o americano. Não, a gente aqui é assim mesmo, a gente paga na mesma moeda. E... Com isso, teve uma confiabilidade muito boa, ter uma receptividade... Uma receptividade maravilhosa. Uma... Bem maravilhosa lá. E a gente... Agora é só... Só confiar e... Trabalhar e confiar. Muito bem. Você tem o visto aí para mostrar para o pessoal ou não? Tenho. Eu estou... Ele está com... Meu passaporte, ele está com uma... Uma capinha transparente. E é assim, está pronto para o mundo todo ver meu passaporte. E aqui... Opa! Aí! Aí, ó! Está até com mais cabelo aí nessa foto aí. Meu, ó. Está até com mais cabelo nessa foto aí. Cara, eu estou... Estou mais bonito que o Brad Pitt. Sensacional. Sensacional. Você é uma figura, cara. Você é uma figura. É muito bom. É muito bom. Agora, me diga o seguinte. E o contato lá com o empregador nos Estados Unidos, como que está? Tá? O contato está maravilhoso porque, assim, a gente tem uma... Está expressando uma confiabilidade, assim. Junto com... Graças à MTV, foi selecionada uma equipe, assim, técnica que está... Que o Mr. Brown, que é o empregador de Arkansas, da fazenda, está com uma confiança muito boa mesmo com nós. E, com isso, ele está fazendo, assim, uma ótima recepção. E, com isso, assim, a gente, além de gratidão com ele e com todo o trabalho, nós vamos fazer o que for capaz lá de uma forma profissional. Você já tem ideia do embarque? Essa é a grande novidade ou não? Muito boa. É se... O embarque será dia 9 de fevereiro, às 12h30 da tarde, em Guarulhos. E daí, de lá, nós vamos ter uma parada no Panamá. E no Panamá, segue para... O destino que é em Memphis, em Arkansas. Legal. E você já recebeu a passagem? Como que está? Sim, o Mr. Brown, junto com a equipe técnica administrativa da fazenda, já realizou o pagamento de boa da maioria da equipe e já acertou a passagem, já agendou. Inclusive, alguns de nós vamos juntos no mesmo voo. com isso, a gente já consegue se encontrar e se entrosar cada vez mais. Com isso, vamos... Agora, seguir a frente, né? Muito bem. Nesse período aí que você está se aprontando, tal, sobre alojamento, que tem uma pergunta muito frequente aqui do pessoal, os agenciados da agência MTV. Eles perguntam, mãe, o que o pessoal leva quando vai para lá? Como que você está se preparando para isso? Essa é a pergunta. Então, uma boa pergunta, porque assim... eu sou pago para isso, meu amigo, eu sou pago para isso, para fazer boas perguntas. Imagina, boas perguntas é que fazem a diferença. O Eric, a intenção, como é a trabalho, nós vamos fazer, levar alguns estão planejando fazer um contrato de 10 meses, então, assim, eu vou levar uma que for necessário, entendeu? Para ter um profissional, para ter continuidade do trabalho. Agora, com relação ao alojamento, o alojamento é muito bom, isso traz mais confiança de retornar essa recepção a eles. Eu fico muito grato e quero ter esse retorno junto com a sociedade americana também. legal. Que tipo de trabalho, só para a gente relembrar, você vai executar lá em Arkansas nos Estados Unidos? Então, inicialmente, o trabalho contratado será como operador de máquinas agrícolas, direcionado à fazenda da família Brown em Arkansas, passas, mas existe uma possibilidade de uma realocação conforme for o desenvolvimento pessoal nosso. Entendeu? Entendi. Você tem o inglês fluente, você fala bem inglês, como que é isso para você? A questão do idioma. O Eric, meu inglês ele está em desenvolvimento, ele não está no como eu gostaria de que ele estivesse, ele é um nível que eu consigo me comunicar, existe alguns erros, algumas falhas que pode ser que é rapidamente melhorado conforme for minha dedicação nos estudos e comunicação em geral. Bacana. O aspecto prático que o pessoal pensa sempre é o seguinte, quando você começou a ser agenciado com a agência MTV e o momento do embarque, que você está tendo para ir para os Estados Unidos. Quanto tempo demorou esse processo? Então, Eric, foi um momento de planejamento, sabe? Eu comecei a ter o contato inicial com a MTV ao redor de agosto, agosto de 2021. Desde o momento existe uma triagem feita por vocês de verificação do cliente, da confiança do cliente com o serviço de vocês e a reciprocidade. Foi identificado essa confiança e com isso a gente foi desenvolvendo, amadurecendo as entrevistas com as com as empresas americanas e analisando qual o melhor perfil do cliente anexando junto com a empresa americana. Existe esse intervalo de tempo para ter uma melhor alocação do cliente na viagem, no no contrato. Isso proporciona um excelente trabalho da empresa MTV que é a ponte que linka a empresa que está sendo contratada porque tem empresa no mundo todo junto com o cliente brasileiro. muito bacana, mas aí a gente está falando de um prazo de seis meses mais ou menos de agosto até fevereiro, você contratou ou entrou em contato com a agência em agosto do ano passado de 21 e aí passa seis meses e você está embarcando. Mais ou menos essa é a história, não é isso? Isso. Nesse período todo, quais foram os trâmites que você teve que passar? Ah, eu fechei o pacote de agenciamento, depois eu comecei a fazer currículo, fazer entrevistas, passar na entrevista, fazer o vídeo. Como foi isso para você? Foi um momento de muito amadurecimento, sabe? Porque nesse período nesse intervalo de tempo dos seis meses, foi assim, como você, nós brasileiros, temos nossos deveres financeiros, assim, a gente continua trabalhando, entendeu? Tem toda a rotina de trabalho, tudo. e com isso você vai almejando, imaginando o que você pode, onde que você quer chegar quando for para os Estados Unidos, qual a sua visão de chegar lá, o que você pretende, almeja fazer, e com o seu sonho que você está construindo, aí você consegue ter uma confiança e todo esse amadurecimento vai florescendo junto com o momento da BI. É. A questão burocrática dos documentos, você teve dificuldades ou não? Como foi isso para você? não tive problemas não, o Eric, a questão é que foi enviado, encaminhado todo o direcionamento correto do processo de documentação, tudo feito uma forma orientada para boa parte da equipe, entendeu? Então, assim, não teve junto com a equipe toda, assim, não teve problema nenhum, não. Muito bom, muito bom. Agora, quais são os planos, meu caro? Você está feliz com o resultado? Como que você está se sentindo? Ah, depois que eu virar um Brad Pitt, imaginando isso, estou excitado aqui, estou indo para lá. Valeiros, você quer virar, o seu sonho é virar um Brad Pitt, é isso? Não, o meu sonho é muito mais que isso. Não, eu sei, mas como está o planejamento aí? Você está feliz com isso? Como que você está? Eu estou excitado porque é uma questão assim de de colocar, só de ter oportunidade de ir para os Estados Unidos e você ser bem recebido lá, ter continuidade da troca de conhecimento da cultura entre a cultura brasileira e americana, complementando nosso desenvolvimento, é uma, é um prazer enorme, sabe? E com isso a gente vai linkar, né, alguns, alguns, alguns pontos muito positivos que existem, cara, e assim, e a Arkansas que é um estado que está no centro do, entre os estados americanos e isso traz, assim, tem, tem enorme, vários pontos muito fortes, positivos, eu sei, tem a cultura, lá que é muito, muito forte e vai trazer, assim, a educação também, a questão, assim, de ter a possibilidade de tirar uma carteira de habilitação americana, desenvolvimento, aperfeiçoamento da comunicação inglesa e também a possibilidade de continuar os estudos, né, ter uma pós-graduação ou você fazer um curso técnico lá, eu, como já tenho uma graduação, pretendo fazer continuidade de uma pós-graduação, quero, quero, é, almejo ter, entrar na Harvard University, é, eu sei que é difícil, é, mais, é, estou almejo, e se, bom, como eu já sei que eu vou ficar mais bonito com o Brad Pitt, então, é tudo possível, né, vamos ver um Brad Pitt em Harvard, é isso que a gente está vendo aqui, muito bem, não, sério, agora é sério, isso aí é nada, nada demais, tranquilo, tranquilo, agora me diga o seguinte, meu caro, é, nesse período todo, né, é, você teve contato, assim, com, com a sua família, com amigos, tal, como que está sendo isso para você nesse momento? Algumas pessoas, é, têm dificuldade, nesse momento, de avisar que está, está, está indo embora, está indo trabalhar em outro lugar, está indo realizar o seu sonho, como foi isso para você? Bom, Eric, foi essencial, e, sabe, minha família, me, me deu todo o apoio, me acolheu aqui, de uma forma, excepcional, sabe, sempre, sempre vibrando na torcida, para que tudo dê certo, isso, é, traz uma motivação enorme, sabe, porque, todo o desenvolvimento, e a continuidade desse trabalho, será retornado, para a família aqui, né, isso envolve todo o Brasil também. legal, legal, me diz o seguinte, quais são os seus planos, né, a mala está pronta, você vai viajar, vai trabalhar, mas daqui a seis meses, oito meses, dez meses, quais são os seus planos, para o próximo ano? o Eric, eu fico, não, é, esse, esse plano aí, ele está sendo, ele está sendo, direcionado, de uma forma, profissional, sabe, é, eu vou, estou tentando me segurar, assim, porque a ansiedade, essa, essa, essa vibração, que está aqui comigo, aqui, é muito forte, mas, enfim, nós vamos, ter o direcionamento, de uma, de um desafio aí, de, de agricultura, sustentável, internacional, juntamente com, com o propósito, com o propósito, de trazer, linkar, uma conexão, de, da vida, que é a agricultura, que é a, o meio ambiente, junto com, com valores, mundiais, e trazer, uma, uma forma aí, de, beneficiamento, as, a entidade, que é, que é o nosso planeta, né. Agora, me diga o seguinte, você está feliz, cara, pessoalmente, estou realizando os sonhos, você está feliz com isso, com tudo que está acontecendo, ou não? está feliz ou não? Boa, já, uma, uma vez falado, já está feito, mano. É. Solta esse negócio aí, solta esse negócio, vamos ver o faleiro feliz, vamos ver o faleiro feliz, é isso aí que a gente quer ver, velho. É, então, isso aí é, vamos levar esse nome, é outro continente. Nós vamos linkar aí o, nosso nome aí, essa conectividade mundial, aí, de uma forma, natural, sabe? é o seguinte, você está em Franca, né, na residência da sua família, alguma coisa assim, como que vai ser a despedida, né, vocês pensaram em alguma coisa ou não? Como que vai ser a despedida? Vai, 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 meu pai, não, junto comigo, até com o Bica, né, e daí de lá nós, sigo, pego o voo e... Tá certo. Faleiras não quer falar que vai ter uma festa de arromba em Franca para a despedida dele, ele não quer falar isso, ele não quer, vai, 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 vai ter certeza. É porque, assim, eu sou uma, eu sou uma pessoa humilde, assim, que eu vou, quando passo na rua, assim, sabe, é tipo, é igual o Bolsonaro, sabe, ele passa na rua, vem a multidão querendo abraçar, tirar foto, dar tchau, e, assim, como eu estou num, estou num momento, assim, de, eu quero dar um abraço aí para o meu amigo Bolsonaro aí, que está fazendo um trabalho de satisfação no nosso país aí, Brasil, e vamos, vamos para frente aí, agora é só decolar o nosso foguete aí, e para frente. Maravilha. Está dito, seu recado está dito, muito bem, está aí, as posições do senhor, né, Luiz Fernando Faleiros, diretamente de Franca, interior de São Paulo, ele está embarcando no dia 9 de fevereiro, para o Arkansas, vai ter uma paradinha ali no Panamá, vai chegar lá no Arkansas, e ele é formado em nível universitário, pela Exalc, em agronomia, se não me engano, e lá vai executar, primeiro, a função de motorista, de máquinas agrícolas, de fonezadeiras, etc, etc, e o plano dele é progredir na carreira, dentro dessa área, nos Estados Unidos. Luiz Fernando Faleiros, ele está com o visto H2, mostra o visto aí, Fernando, mostra o visto aí, Faleiros, o pessoal acha que é mentira, é, o pessoal fala que é mentira, esse visto aí, mostra o visto, cadê o passaporte aí, pai? Mostra aí, olha lá, Coca-Cola, Coca-Cola primeiro, isso aí, Coca-Cola, quem está tomando é o Bolsonaro, segue o Bolsonaro, lá você vai ver a Coca-Cola, eu tomo um suco de uva aqui, natural, natural, suco de uva natural, e olha ele aí, é, está feinho na foto, está feinho na foto, mas, está dentro, está dentro, conseguiu o misto, e está realizando o sonho, o desejo, de trabalhar nos Estados Unidos, Luiz Fernando Faleiros, ele aqui no canal da Agência MTV, com o seu suquinho de uva, você quer enganar quem, que é suquinho de uva, esse negócio aí, muito bem, obrigado, Faleiros, por essa entrevista, por esse papo, muito obrigado, boa sorte no seu novo trabalho, boa sorte na realização dos seus sonhos, que você consiga, perceber, que o mundo, é possível, que os sonhos são possíveis de ser realizados, obrigado, viu? Então, eu quero agradecer, todo, não só a MTV Intercâmbio, mas, todas as pessoas que, todos os brasileiros, né? Isso, esse sonho, que está, está sendo desenvolvido, realizado, é um, nada mais é do que, a bandeira nacional, né? Muito bom, parabéns, parabéns, e que tudo dê certo, quando você estiver lá no Arkansas, no fio dos Arkansas, né? Leva uma blusinha, uma meia, viu, Faleiros, leva uma blusinha, e a gente possa conversar de novo, pode ser? Ô, Eric, é um prazer, é um prazer, é um prazer, é um prazer, imenso ter, essa conexão aí, linkar, com a MTV, e, estamos sempre, à disposição. Valeu, cara, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.